Abertura Boa tarde a todos, de acordo com o artigo 124 do Regimento Interno, a venda do primeiro integral do intervalo aberto é a instituição plenária ordinária. Os senhores conselheiros não têm os seus trabalhos sem relatoria, só mudando o momento do Ministério Público, mas pelo menos a gente está conversando com a distribuição de processos e com a análise da instituição plenária anterior. Então, dessa forma, eu e o ensino da Gamba, se estão de acordo com o resultado da instituição plenária anterior. Já consegui. Sim, então está aprovada. Peço que as secretarias das ações realizem sorteios de processos. Lembro que o conselheiro do Tribunal do Nascimento e o conselheiro Marcelo Verde de Maia ambos encontram os encontros e férias devolamentais. Por essa razão, estão excluídos do sorteio. Antes, então, de proceder à inversão da pauta, vamos apenas aguardar a presença do representante do Ministério Público, que já se encontra no plenário. Então, dessa forma, eu dou início aos pedidos de defesa oral e chamo à deliberação o processo 208.270.0.19, prestação de contas de governo do princípio de Arraial do Cabo, o conselheiro Cristiano, o cálculo de processo que se encontra em sua pauta especial no voto número 7. Foi formulado o pedido de defesa oral por parte do senhor Renato Martins Viana. Eu indago se está presente ou seu representante. O representante aqui indicado é o doutor Alain Simonarce da Silva. Pois não? Depende, mas só acompanhar a sessão. Ah, não, não era a presença da palavra. Então, conselheiro Cristiano, vossa excelência, tenha a palavra para o relatório e também desde já para proferir o seu voto. Boa tarde, senhores conselheiros e procurador do Ministério Público Especial. O processo 208.270.0.2019, trata da prestação de contas do governo do município de Arraial do Cabo, relativo ao exercício de 2018, com responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Renato Martins Viana. Após o exame pertinente, o construtivo sugere a emissão de precembro contrário, devido a duas irregularidades, o parque de contas se manifestou no mesmo sentido e acrescentando mais uma irregularidade relacionada à gestão previdenciária. Conforme previsto o parágrafo 1º do artigo 45 do Regimento Interno deste Tribunal, proferir o testemunocrático no dia 29 de outubro de 2019, concedendo vista do processo a julho institucionado, captando-lhe a apresentação de manifestação escrita. O responsável compareceu aos autos e apresentou tempestivamente uma manifestação escrita acompanhando a documentação cumprimentar que a origem do documento TCRJ nº 52.054.06.2019. Após a nova análise, o construtivo considerou emitidas as irregularidades e sugeriu a emissão de parecer prévio favorável com ressalvas, determinações e comunicações. O parque de contas acompanhou a manifestação do construtivo em relação às irregularidades emitidas, mas manteve a irregularidade relacionada à gestão previdenciária se manifestando pela edição de parecer prévio contrário à aprovação das contas. Este é o relatório. Em relação à irregularidade apontada pelo parque de contas sobre o regulamento parcial das construções dos servidores e patronal ao RGPS, além da ausência do certificado de irregularidade previdenciária, deixava com a regra de transição que tem sido adotada por eixo plenário, tendo com base a decisão proferida nas prestações de contas do governo na ativa do exercício 2017. Assim, não considera a lei das fatos como irregularidade. Destaco também que a despesa com o pessoal ultrapassou o limite de estabelecimento da RRF no último quadrimestre de 2018, encerrando o exercício em 54,12% da RCR. O Poder Executivo deve adotar as medidas necessárias para reconhecer as despesas com o pessoal para baixo do limite nos termos da RRF. Outro ponto que considero importante destacar é o fato de o município ter recebido uma receita total de cerca de R$ 71,1 milhões em compensações financeiras decorrente da exploração do petróleo, sendo R$ 24,7 milhões provenientes do excedente de produção e da participação especial. O Poder Executivo realizou despesas com o pessoal e pagamento de dívidas com os recursos provenientes da compensação financeira e exploração do petróleo, o que motivou a auditoria interna do município a opinar pela irregularidade das contas. Contudo, o corpo de um tiro do parque de contas discordaram e consideraram que os gastos com o pessoal e com dívidas foram realizados com os provenientes da participação especial e do excedente de royalties, o que conforme o posicionamento anotado para esta corte, até então, era peritivo. Acompanho as instâncias destrutivas, mas alerto ao prefeito acerca da mudança de entendimento desta corte de contas que firmou jurisprudência no sentido de que as redações de despesas realizadas com recursos de royalties impostas pelo artigo 8º da Lei Federal, 7 de 1990, de 1989, recaem sobre todos os recursos das compensações financeiras devidas pelo resultado da exploração de petróleo ou gasto natural, compreendendo, inclusive, os royalties pelo excedente de produção e de participação especial. Em relação aos demais aspectos da prestação de contas, reporta que o resultado orçamentário apresentou um superávit de R$ 2,87 milhões, já excluídos os montanhos relativos ao RPPS, e o resultado financeiro apresentou um superávit de R$ 8,56 milhões, o que representa um aumento da ordem de 44,9% em relação ao exercício anterior. Além disso, foram respeitados os demais índices condicionais e limites referentes às despesas de educação, 29,26%, a aplicação de recursos do FUNDEV, 98,21% aplicados em 2018, e a aplicação de recursos em ações de serviços de saúde, 15,48%, e demais índices, limites e restrições legais. Desde o esforço examinado pelo presente processo, manifesto-me em desacordo com o Ministério Público Especial e parcialmente de acordo com o corpo intuitivo, e voto com a eleição de parecer prévio favorável à aprovação das contas do governo do município de Alcá, relativo ao exercício 2018. O beijo com saudade do senhor Renato Martins Viana, com as divergências destacadas em logado escrito, com as ressalvas, determinações e recomendações, este é uma nota. Obrigada, conselheiro Cristiano, conselheira Andréia, como vota? E eu acompanho o relator. Eu também estou compondo o corpo votante na presença de sessão, com as mãos de coro, e também manifesto minha abordança com o voto apresentado pelo conselheiro relator, de maneira que seu voto está aprovado com a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do município em questão. Eu agradeço a presença dos representantes do município e desejo um excelente retorno à municipalidade. Dando o prosseguimento que estão aqui agora aos demais pedidos de defesa oral, só salientando, como são vários, que eu faço na ordem apresentada conforme a chegada na presença de sessão e organizada pela Secretaria das Sessões. Eu chamo a deliberação ao processo 207, 487, 8 de 19, prestação de contas de governo do município de Guadalupe, a lei de gênero. Pauta especial, agora, com a conselheira Andréia Siqueira Martins é o primeiro voto da pauta especial. Foi formulado pedido de defesa oral por parte do senhor Baez Berberneck, de Prager. Eu ainda vou se estar presente aos seus representantes. Representante aqui indicado é o doutor Guzmar Coelho de Oliveira. Boa tarde, doutor Guzmar, para a sua palavra. Então, o conselheiro Andréia tem a palavra para o relatório. Senhoras e senhores, conselheiros e senhores representantes do Ministério Público. Neste processo, o construtivo do Ministério Público de Contas, após análise das razões de defesa encaminhadas, sugeriu a emissão de parecer breve contrário à aprovação das contas, com individualidades e propriedades e as respectivas determinações e recomendações. Posteriormente, foram organizados a atenção aos autos novas razões de defesa. Esse é o incêndio do relatório. Obrigada, conselheira Andréia. Então, eu convido a fazer outra palavra o doutor Guzmar Coelho de Oliveira, representando o senhor Baez Berberneck. Boa tarde, senhora conselheira, demais membros disciplinários, membros do Ministério Público. Após a apresentação das razões de defesa, o Corpo de Instrução Processual enfatiza que o município de Iguaba Grande ainda não elitiu duas irregularidades. A primeira, relativa ao montante da despesa com o pessoal que ultrapassou o limite de 54% em relação à receita e corrente líquida. Acontece que o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2018, ele verdadeiramente importou em 53,34% da receita corrente líquida. O que levou a instrução processual a considerar a extrapolação do limite foi a exclusão das despesas com inativos do déficit financeiro apurado no regime próprio de previdência do município de Iguaba. A partir da exclusão do montante das despesas com inativos desse déficit financeiro apurado no exercício de 2018, automaticamente o percentual da despesa com o pessoal acabou ultrapassando os 54%. Na verdade, uma norma que os municípios ainda não conheciam esse tipo de entendimento. Inclusive, essa matéria foi até objeto de uma nota de esclarecimento do próprio TCE com relação a alguns comentados que as despesas com inativos estariam sendo computadas nos gastos com o pessoal. o TCE se manifestou isso através de uma nota oficial. E no processo 204-457-2 de 2019 também do relatório de gestão fiscal do terceiro quadro e mestre, porém, do município de São Sebastião do Alto, voto do eminente conselheiro Marcelo Verdini Maia, o corpo instrutivo tanto o corpo instrutivo quanto o conselheiro indagaram que aquele montante do déficit previdenciário não poderia ser incluído no total das despesas com o pessoal porque todos os valores pagos aos inativos, pensionistas, aposentados, foram arcados com recursos do próprio Instituto de Previdência e não foi feito nenhum tipo de aporte do município para que se tivesse cobertura dessas despesas em relação a esse déficit financeiro. esse voto foi aprovado no plenário processo 204 4572 2019 e nesse voto o conselheiro Marcelo Verdini Maia enfatiza lá que como todas as despesas foram custeadas com recursos próprios do Instituto não poderia integrar a despesa do pessoal do município. O segundo ponto o segundo ponto que a gente gostaria de levar em consideração com referência às despesas de pessoal ainda foram três processos julgados nesse plenário referentes às prestações de contas do exercício 2018 do município de Milacema São João de Meriti e Cabo Frio mesmo os municípios extrapolando os limites da despesa de pessoal tal fato foi considerado apenas como uma impropriedade e determinação para que se adotasse as medidas pertinentes para que essas despesas voltassem ao parâmetro determinado pela lei de responsabilidade fiscal. A segunda irregularidade a segunda irregularidade foi um déficit financeiro apurado no balancete de verificação do Fundeb o corpo instrutivo alega que R$ 67.353,39 foram utilizados de maneira indevida sem a comprovação de sua saída na apresentação das razões de defesa do prefeito alguns valores foram desconsiderados esse déficit continuou sendo de R$ 9.995,80 Acontece que a própria eminente conselheira Andréa na prestação de conta do município de Cachoeiras de Macacu exercício de 2017 ela considerou com base até no que a própria instrução processual falou considerou iludida a irregularidade tendo em vista que o município fez aportes financeiros para a cobertura desses déficits anteriores e no município de Iguaba Grande não foi diferente nos meses de janeiro junho e novembro de 2019 foram aportados os valores de R$ 238.881,12 R$ 109.495,30 e R$ 272.088,48 esses recursos foram para que a própria gestão do FUNDEC pudesse arcar com as despesas de pessoal porque os montantes recebidos se mostraram insuficientes para a cobertura dessas despesas então o que a gente pede que essa essa nova essa complementação das razões de defesa sejam aceitas por esse EGREG Tribunal de Contas né para que as contas dos prefeitos do exercício de 2018 recebam o parecer prévio favorável dessa corte de conta desde já eu agradeço e é o que a gente preiteia Obrigada doutor Luzmar cumprimento pelo de tesoural retorno a palavra a conselheira Andréia para que possa proterir seu voto Se nós conseguimos considerando que houve apresentação de novos argumentos acompanhados das respectivas documentações pelo responsável e considerando que quando a apreciação dos contos de governo dos municípios de Norte do Sul e Carapagos relativas ao exercício de 2018 ao longo dos princípios do formalismo moderado e da verdade material bem comum no intuito de evitar quaisquer apreciações e cerceamentos de defesa em processo em que eu fui a relator o plenário entendeu como bem recepcionais novas razões de defesa apresentadas e procederá a análise de suas contas com base na nova documentação encaminhada sendo assim eu apresento o voto em desacordo com o povo instrutivo do Ministério e dos Contas pela recepção em caso das novas razões de defesa que determina a diligência interna para que a especializada proceda à devida análise dos novos elementos no prazo improrrogável de cinco dias com posterior remença dos homens sobre o gabinete ouvindo previamente o parque de contas como voto obrigado obrigado do conselho do conselho do conselho do conselho do conselho do conselho de acordo eu também acompanho o voto da eminente relatora de forma do tribunal delibera pela recepção das razões de defesa de maneira excepcional e também pela diligência interna lembrando apenas que de acordo com as regras regimentais o prazo para manifestação nos processos de prestação de contas de governo ele é improrrogável e só se admite em regra geral uma apresentação uma oportunidade para que as defesas sejam apresentadas devem ser ocultando de maneira concentrada nesse caso há potencial verifica-se que potencialmente as razões de defesa adicionais elas podem ver efetivamente a impactar nas contas e por essa razão de forma excepcional basta sim de vigência interna mas apenas reiterando que essa é uma situação excepcional é uma forma de se excepcionalizar diante obviamente do conteúdo das razões de defesa adicionais que foram apresentadas e potencialmente a sua o seu pacto sobre o mérito das contas em si apenas fazer esse registro uma vez que não tem sido a regra geral se baixar como a segunda dirigência interna nesses processos processos dessa natureza mas agradeço apresentação doutor o processo de liberação eu gostaria que fosse anexado aos autos da restrição da restrição da restrição não parece que as três sessões assim proceda dando prosseguimento então agora pedido de defesa oral formulado nos autos do processo 104 231 25 de 2010 e vários apensos por conexão são processos do conselheiro Cristiano na sua pauta especial em que foi formulado o pedido de defesa por parte do senhor Marcelo Moreira Pessoa em Davos está presente a regra doutor Marcelo Moreira Pessoa inscrito no OAB sobre o número 189 343 também indicado aqui como representante doutor Marcos Moreira de Souza advogado inscrito no OAB sobre o número 229 115 estão presentes dois boas-vindas para o uso da palavra vai ter que fazer o uso da palavra doutor Mauro Moreira de Souza falará então conselheiro Cristiano tem a palavra para a relatória processo 104 228 passo 8 2010 por ter similitude de matéria avançada nos processos desta pauta especial vou relatar em conjunto os processos que receberam os votos número 1 a 6 da pauta especial bem como os de números 9 a 11 da mesma pauta especial os rímpidos processos versam sobre diversos contratos de números 371 a 379 todos de 2007 celebrados entre a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil e diversas sociedades empresárias tendo por objeto a aplicação de serviços de conservação, limpeza e higienização de instalações imobiliárias e equipamentos com conhecimento de materiais de higiene e manutenção de jardins bem como a dedetização, desmatização e descumpribilização de unidades hospitalares da rede estadual divididos em vários votos os processos retornaram a plenário para a avaliação de impulsos de conservação interpostos em 9 processos contra decisões plenárias proferidas em 13 de setembro de 2016 pela ilegalidade dos contratos e seus respectivos termos aditivos com consequente aplicação de multa aos recorrentes tendo sido determinada a instauração de tomada de contas especial neste conjunto de processos conforme está aqui em meus votos inscritos foram interpostos recursos pelos senhores César Romero Viana Jr., Maurício Passos Marcelo Moreira Pessoa e Marcos Alves o conjuntivo sugere não conhecimento conhecimento, não movimento, movimento parcial digo eu, e comunicação o doutor do Instituto Especial manifestou-se no mesmo sentido este ano na porta Obrigada, Conselho Fichão eu vou brinquear então a palavra agora ao doutor Marcos não, não, não ah, perdão ao doutor Mauro Moreira de Souza advogado instituto o doutor Marcos Alves excelentíssimo conselheiros e membro do Ministério Público Especial cumprimento a todos na pessoa da excelentíssima presidente deste tribunal senhora Mariana Montebello Birman uma boa tarde a todos A advocacia está aqui representando o coronel bombeiro Marcelo Moreira Pessoa nos oito processos da pauta 18 barra 2020 em que figura como acusado. Esta sustentação da defesa tem por base os documentos e análises do corpo técnico que pudemos ter acesso, principalmente as análises da CAR, da Coordenadoria de Análise e Recursos, em relação aos recursos de reconsideração apresentados em 2016. Estas análises da CAR ocorreram da decisão do eminente relator, Sr. Cristiano Lacerda, de sobrestar o julgamento para a diligência sobre, principalmente, a alegação de prescrição feita pela defesa. São oito processos onde o Sr. Marcelo Moreira Pessoa recorre de oito multas de 5 mil UFIR, uma em cada processo, o que somadas hoje corresponde a um total de R$ 142 mil. O acusado, apesar de estar apenas dois dias no cargo da subsecretaria executiva, a antiga Seisdeck, quando praticou atos questionados pelo TCE, não ter por esse motivo, repito, estar há dois dias nessa subsecretaria, ter criado as situações que levaram à necessidade da prática dos atos e ter os mesmos, com base nos pareceres de pelo menos dois superintendentes técnicos, um responsável pelo serviço e o outro de pesquisas e preços por contratos, e uma subsecretaria jurídica, que era capitaneada por dois procuradores do Estado à época. Ocorre, então, que o Sr. Marcelo Moreira Pessoa responde sozinho nos oito processos, e esta defesa se restará a abordar apenas três pontos rapidamente. O primeiro ponto, em 27 de 4 de 2018, constatamos que o corpo técnico CAR opinou pelo acatamento das razões de defesa em seis dos oito processos, pedindo o cancelamento das multas, restando dois processos em que não pede o acatamento dos recursos. Ocorre que em todos os oito processos, um argumento não foi acatado, o de prejuízo absurdo à defesa, provocado pelo fato de que dois superintendentes e o secretário jurídico não estarem no processo para se defenderem e explicarem tecnicamente os atos e pareceres que levaram o acusado a assinar os termos aditivos. O corpo técnico do TCE nem entra em nenhum dos processos na questão referente ao prejuízo à defesa. Ao contrário, parece não entender o argumento e, em suma, alega em suas palavras, abre aspas, se comprovada a irregularidade decorrente da conduta comissiva do recorrente, relativa à não instauração de processo solicitatório para prestação de serviços de limpezas naquela unidade, concluir-se-á pela presença dos pressupostos para a responsabilização do agente público, independentemente de haver outros responsáveis. Neste ponto, esta defesa lembra que a presença em processo de cunho punitivo e de todos os responsáveis pelos atos questionados, sendo possível identificá-los, é questão de igualdade, razoabilidade, justiça, imparcialidade, lógica e legalidade, dentre outros princípios do direito. Ressalta-se que não há outro processo de responsabilização no TCE pelos mesmos fatos com os demais responsáveis, o que pressupõe a liberação dos mesmos, e isso é fato. Portanto, entendemos que a dispensa injustificada dos responsáveis desautoriza o TCE a punir apenas o senhor Marcelo Moreira Pessoa. Mas a questão não é somente esta, estando há dois dias no cargo, é óbvio que o acusado não foi responsável pelos motivos que levaram à não licitação dos objetos. Portanto, as defesas dos demais responsáveis, dois superintendentes e um subsecretário, técnicos em suas áreas, seriam aproveitadas para esta defesa se elas aqui estivessem. Quando o TCE não chama todos os responsáveis por atos complexos, temos o princípio enorme prejuízo à defesa do desafortunado. Desta forma, requeremos que os pareceres da CAR que não sejam acatados, neste ponto, em todos os oito processos em que o senhor Marcelo Moreira Pessoa se defende, inclusive naqueles em que a CAR acata os argumentos e opina pelo cancelamento das multas. O segundo ponto é o excesso de formalismo no único fundamento para pedido de multa. Especialmente neste segundo ponto, a advocacia vem falar sobre os dois processos que restaram com opinião de punição, que é o processo TCE de número 104.232-9-2010 e o processo 104.229-2-2010, onde no primeiro são acatados principalmente argumentos da defesa, onde a CAR opina, então, pela redução do quanto da multa. Neste processo, somente uma fundamentação da acusação restou o de não estar literalmente escrito no termo aditivo assinado pelo acusado uma cláusula de inserção no contrato de prestação de serviço. Isso seria uma bola ao princípio da licitação. O objeto do termo aditivo foi o remanejamento de pessoal de limpeza. Neste remanejamento de pessoal, foram enviados funcionários da empresa para a unidade chamada Arquivo de São Cristóvão. O corpo técnico reparou que a unidade não estava no contrato original e que o TA não havia cláusula específica de inserção. Ocorre que o remanejamento especificava a unidade e a fáltula de cláusula de inserção foi um erro material do setor responsável pela redação da TA e do superintendente que deveria ter conferido seu trabalho, bem como a assessoria jurídica que deveria conferir tal redação. Sendo assim, vossas excelências, não há dolo ou culpa do acusado. Portanto, não há responsabilidade de punição do mesmo. Mesmo porque os reais responsáveis pelo erro material e por sua conferência não foram chamados ao processo. Conclui-se então que não houve de fato prejuízo algum com o erro material. Não há inserção de unidade velada no contrato, pois a cláusula faltante está implícita e é de fácil constatação. Vemos um excesso de formalismo do corpo técnico, o que não é aceitável hoje em dia pelos tribunais para punir. Desta forma, requeremos o cancelamento da multa do processo TCE 104.232-9-2010. Passo agora ao terceiro ponto, que é o mais grave, pois consta o acréscimo feito pelo número de unidades e não pelo valor como manda a lei. O processo 104.229-2 de 2010, a cara opina pela rejeição do recurso e manutenção da multa no patamar de 5 mil ofícios. O único argumento que restou para tal é que teria ocorrido uma alteração contratual para o acréscimo que ultrapassou 25% permitido no artigo 65, parágrafo 1º da lei de licitações. A defesa alegou, a nossa defesa alegou no recurso que os 25% não foram ultrapassados. No parecer da CAR sobre o recurso, vemos a explicação do cálculo do acréscimo feito pelo corpo técnico que gerou a acusação à folha 390, abre aspas. Por intermédio dos termos aditivos 2 e 7, foram incluídas duas unidades de saúde no contrato, que originalmente consistia na prestação de serviço em 5 unidades, representando um aumento de 40%. Ora, vemos que o corpo técnico fez a conta pela quantidade de unidades, ou seja, o contrato era para 5 unidades e foram inseridas duas unidades. Então, 2 é 40% de 5. Temos aí que o aumento seria de 40% acima dos 25% permitidos. Ocorre que, aqui temos um erro de grave análise, de grave na análise, pois a aferição não é feita pela quantidade de unidades, e sim pelo valor do contrato, como manda o artigo 65, parágrafo 1º da lei de licitações. Cito, abre aspas, o contrato fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado por contrato, fecha aspas. Por fim, finalizando, como os cálculos feitos pelo corpo técnico foram realizados contra literal prescrição da lei, verificando-se erro grave, e este é o único motivo que embasa a acusação de burla à licitação, não podendo prosperar, desta forma requeremos também o cancelamento da multa do processo 104-229-2-2010. Finalizando agora, venho falar sobre a matriz de responsabilidade. Lembramos que em nenhum desses processos tem uma adoção pelos técnicos da matriz de responsabilidade, onde vemos demonstrada a individualização de condutas em atos complexos, comissivas ou omissivas, o dano ou a ilegalidade, o nexo de causalidade, a culpa ou dolo. Tal procedimento adotado por parte do corpo técnico deste TCE evitaria que responsáveis pelos atos não sejam chamados ao processo, trazendo prejuízo à defesa dos desafortunados pinçados, sem critério técnico claro, como ocorreu neste processo. Agora, um último e final esclarecimento. Tendo em vista a presença neste processo do criminoso, o réu confesso, senhor César Romero, o senhor Marcelo Moreira Pessoa, nosso cliente, insistiu que enfatizasse a esse tribunal nesta sustentação, que desde o princípio a sua reputação é ilibada e honesta, que desde o princípio, desculpa, bem como a sua posição intransigente como administrador público, função que ainda exerce contra a corrupção há mais de 30 anos e enfatizamos a separação do joio do trigo. Muito obrigado, uma boa tarde, vossas excelências. Obrigado. O tribunal reagradece a presença do doutor Marcos Moreira de Souza, o cumprimento Mauro, doutor Mauro, eu cumprimento pela sustentação oral realizada, peço desculpas pela confusão com os nomes, mas é que sejam irmãos, doutor Mauro, doutor Marcos, peço desculpas, mas cumprimento pela defesa oral realizada e retorno a palavra ao conselheiro Cristiano, para que possa proferir seu voto. passando ao meu voto, quanto aos recursos apresentados pelo senhor Marcelo Moreira Pessoa, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos. contudo, a mesma sorte não assiste às razões recursais complementares, isto porque são intempestivas e não serão conhecidas. passando-se ao mérito dos recursos, destaco que quanto aos contratos números 371, 372, 373, 374, 375 e 379, as alegações recorrentes demonstraram-se suficientes para afastar a sua responsabilidade. Dessa forma, nestes processos que receberam os votos nº 6, 3, 4, 9, 5 e 2 desta pauta, estou dando provimento ao recurso com a consequente anulação da penalidade aplicada. No que se refere ao contrato 376, verifico que, de fato, o recorrente não pode ser responsabilizado pela não adoção das medidas necessárias à realização de procedimento citatório em tempo hábil. Não obstante, na qualidade de subsecretário interino, o senhor Marcelo assinou o termo aditivo sem observar que a unidade Arquilo de São Cristóvão não fazia parte do referido contrato, incorrendo em transgressão às regras de licitação. Portanto, neste processo, recebeu o voto de nº 11, voto por um provimento parcial do recurso com a consequente redução da penalidade da multa aplicada de R$ 5.000 para R$ 3.000. Ainda quanto ao contrato nº 377, verifico que, por intermédio dos termos aditivos nº 2 e 7, foram incluídas duas unidades de saúde no contrato, que originalmente consistia na prestação de serviços em 5 unidades, representando um aumento de 40%. A meu ver, o referido aumento vai de encontro com o propósito do projeto básico, cuja precisão está ligada à fixação dos pontos aditivos e dos aspectos qualitativos, bem como com a estimativa de preços. Dessa forma, no processo, recebeu o voto nº 10, manifesto-me pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a penalidade aplicada. Quanto aos demais recorrentes, destaco que os recursos apresentados pelo senhor César Romela, Viana, Júnior e Maurício Alves, não serão conhecidos ante a intervestividade dos pleitos recursosais. Os recursos apresentados pelo senhor Maurício Passos estão sendo parcialmente providos, reduzindo-se as multas aplicadas quanto aos contratos 374 e 378, mantendo-se, contudo, as penalidades aplicadas nos contratos 372 e 373. Portanto, neste conjunto de nove processos, na forma especificada em meus votos escritos, voto pela recepção, não conhecimento, conhecimento, provimento, provimento parcial, anulação, cancelamento do acordo, não provimento e comunicação. Obrigada, conselha do Alexandre. Conselha da Mireia, como vota? Eu vou acompanhar o advogador em todo esse conjunto de processos. Eu também estou integrando o corpo votante nesta sessão e acompanho integralmente o voto apresentado pelo conselheiro Cristiano, uma certa guerra, de maneira que seus votos nesses nove processos, eles estão todos aprovados de forma unônima. Eu, mais uma vez, agradeço a presença, os advogados, que, como sempre, contribuem para a tomada de decisão, os seus conhecimentos, os seus pronunciamentos. Dando o prosseguimento reclamatório, eu chamo a deliberação, processo que é da minha relatoria, processo 215.862.0 de 19, prestação de contas de governo do município de São João da Barra, foi formulado o pedido de defesa oral pela senhora Carla Maria Machado dos Santos, eu e damos, se está presente, ou seu representante. Os representantes aqui indicados são o doutor Marcos André de Carlos Brito, doutor Alain Barcelos Gonçalves e doutor Ayrsteu de Oliveira Neto. Estão presentes? Pois não? Paramos da palavra? Pois não? Então, eu relatarei de maneira breve a matéria e, em seguida, irei franquear-nos o tempo regimental para a sustentação moral. Como mencionei anteriormente, prestação de contas de governo do município de São João da Barra, exercício de 2018, gestão da senhora Carla Maria Machado dos Santos, corpo instrutivo do Ministério Público, manifestado inicialmente pela emissão de parecer um prédio contrário, tendo em vista a ocorrência de superávit financeiro, exercício de 2018, apurado na apresentação de contas, seria superior ao registrado no município, no respectivo balcete do Fundeb, revelando a série dos recursos da conta do Fundeb, no montante de R$ 1.998.000,00, aproximadamente, sem a devida comprovação. Após a publicação de pauta especial e a apresentação de razões de defesa, o corpo instrutivo do Ministério Público mantiveram a sugestão de parecer breve contrário, por entenderem que as razões de defesa apresentadas pela responsável não foram suficientes para afastar, por completo, a irregularidade de referência de recursos da conta do Fundeb, sem a comprovação. Esse é o breve relatório. Eu, então, convido a defesa a fazer uso da palavra. Eu cumprimento a excelentíssima presidente aqui do Tribunal de Contas do Estado, Conselheira Mariana Montpel, e todos os demais conselheiros, servidores, representantes do Ministério Público Especial desta Corte. Eu, na realidade, estou prefeita pela terceira vez, mas a minha profissão é professora. E, hoje, estou aqui para contestar o que aprego o corpo instrutivo aqui dessa Corte, no sentido de que o prefeitura de São João da Barra tenha se utilizado de recursos do Fundeb para outras atividades. Eu retornei ao município como prefeita agora em 2017 e encontrei salários atrasados, décimo terceiro ano atrasado, férias, caixa de previdência com menos de 2 milhões e, hoje, tem mais de 100 milhões de reais no município com dívidas junto ao INSS, junto ao PASEP, iluminação pública, enfim, quase 200 milhões de dívidas. E, ao sair, eu deixei 87 milhões em caixa. E, hoje, a gente está aqui porque o governo que me antecedeu desviou cerca de 3 milhões e 200 da conta do Fundeb e, nós, seguindo a determinação aqui desta Corte, que, hoje, foram comunicados no ano de 2018 e nós ressarciamos a conta, a fonte 15, o valor referente e que foi devidamente penhado, processado e gasto naquele exercício, quase que 100% aplicando em pagamento de pessoal. Nós, no final do ano passado, seguindo, mesmo discordando após o envio da documentação que, daqui a pouco, será melhor explicada tecnicamente pelo nosso controle interno, do Dr. Marcos, nós, para não termos problemas maiores de culpabilidade do responsável pelas contas e, também, até mesmo com uma ineligibilidade futura minha, nós optamos por estar, novamente, aportando essa conta do Fundeb cerca de 1 milhão e novecentos, 1 milhão e novecentos e oitenta e poucos, quase 2 milhões de reais. Então, o que eu venho aqui, antes de passar aqui para o nosso responsável pelo controle interno, é pedir que vossas excelências, vossos conselheiros aqui, possam estar analisando o porquê. A gente, como professora, que prima para a educação, vê a educação como a base principal para a transformação da sociedade. A gente, que tem maior zelo por esse setor, setor esse que a gente faz parte, que a gente lavatou uma vida inteira, para ter nossas contas com parecer pré-contrato, quando todas as despesas estão devidamente contabilizadas nas justificativas encaminhadas aqui para sair do estuporte. Dessa forma, eu agradeço a atenção e peço aos senhores que olhem com todo carinho essa questão por nós levantada. Obrigada, prefeita. Então, será que tem uma complementação por parte do controlador-geral, doutor? É Marcos. Doutor Marcos. Marcos. Marcos André Chávez. Sobre a ex-vossa excelência, apenas para complementar os dados processuais da instrução processual que a aberta feita sustentou, existem dois pontos que não são incontroversos, acolhidos pelo corpo institutivo nessa questão da gestão do FUNDED 2018. O primeiro ponto é que R$ 3.173.000 foram ressarcidos por determinação do Tribunal no julgamento das contas de 2016, cujo voto foi preferido em 2018. Também em 2018, o município ressarciu R$ 3.173.000,00 a conta do FUNDED, em virtude do desvio constatado na gestão de 2016. Então, esse ponto é em contexto. Outro ponto que foi em contexto também, e a gente vai discutir só a questão da consequência, é que foi anulado um resto a pagar não processado de 2016, no valor de R$ 1.986.000,00, também na conta do FUNDED, esse era um resto a pagar de folha de pagamento de 2016 que estava inscrito e foi um dos motivos do voto de 2016 para suscitar o ressarcimento. Então, veja, o ressarcimento foi operado e o resto a pagar não processado foi cancelado. O que se discute nos autos, e essa é a manifestação da defesa, são as consequências disso. E na primeira manifestação da CAC, as folhas 521, na planilha que se monta para estabelecer o resultado financeiro, o ilustre técnico incluiu para o resultado financeiro esses restos a pagar não processado de R$ 1.986.000,00. Só que estes restos a pagar não tinham disponibilidade financeira. Por isso a determinação de ressarcimento estava incluída sem a disponibilidade financeira. E foi esse objeto da manifestação de defesa. Na análise, na segunda informação, as folhas de 1701 seguintes, a mesma CAC, só que outro técnico analisando, considerou o seguinte, olha, realmente não tinha disponibilidade financeira, mas a partir do momento que o município fez o ressarcimento dos 3 milhões, passou a ter disponibilidade. O que parece óbvio. Com uma óbvia constatação, que talvez seja difícil de enxergar no primeiro momento, mas é muito simples. Aí, parafaseando até a grande escritora Fabrício Lispector, às vezes o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. E neste caso específico, quando ele monta o quadro de folhas 1703 para demonstrar o resultado do exercício financeiro, ele contabiliza o ressarcimento e o resto a pagar. Ou seja, o ressarcimento feito pelo município está contado duas vezes, pelo menos parcialmente, para chegar ao resultado. E o pior, na mesma planilha, considera-se a despesa total executada no exercício 2018 na Conda Fundébito, que é de 31 milhões. Olha, se eu arrecadei 28, como ele colocou, e mais os 3 milhões, e gastei os 31, só sobra nessa diferença os restos a pagar no processado. E se eu já contei o ressarcimento para esse cálculo, eu não posso contá-lo novamente. Isso vai gerar uma determinação para que o dinheiro seja restituído duas vezes. Percebam? Então, essa é a tese que está estabelecida. E para comprovar isso, nós temos ainda duas questões. O próprio Corpo Estrutivo concordou, nas suas manifestações, com o saldo financeiro que está contabilizado, que bate exatamente com aquele cálculo que ele fez. Então, como que nós teríamos um saldo de 1.961.000 contabilizado e depois esse saldo precisaria de 2.686.000, como ele indicou? Isso também não faz sentido. E se não bastar essas silências, nós juntamos junto com a manifestação, e aí um trabalho que a gente deve registrar aqui, o agradecimento especial aos servidores do controle interno, que naquele prazo de 10 dias fizeram uma auditoria que está documentada nos autos acompanhando a manifestação feita pelo município, indicando cada lançamento no ano de 2018 na conta do FUNDEC, inclusive o valor de ressarcimento e toda a saída, com o objetivo de demonstrar que todo o valor, tanto o repasse de 27 milhões, aproximadamente, que foi transferido para a conta, mais a aplicação de 32 mil reais e mais os 3.173.000 instituído, deram uma despesa de aproximadamente 31 milhões de reais, que está 100% registrado. E, subsidiariamente, quer dizer, na verdade, antes de comentar a respeito do ressarcimento feito, e aproveitando que a excelência conselheira-presidente explicou a mudança regimental quanto à produção de provas, aqui tem uma justificativa, no caso concreto, porque, apesar de não concordarmos com a conclusão do Corpo Estrutivo, por essas razões que manifestamos, o município efetivou o ressarcimento. efetivou após o prazo das manifestações, porque entendeu que a manifestação já tinha suprido a falha indicada pelo Corpo Estrutivo. E, em um segundo momento, a argumentação da segunda manifestação da CAC, ela acaba inovando, considerando duas vezes o valor que foi ressarcido, tanto para gerar um suposto superávit por conta do cancelamento do resto da pagã não processado, e, ao mesmo tempo, para gerar o cálculo para o resultado financeiro. Então, consta nos autos também, apesar de ter sido aplicada a posteriori, a comprovação de que 1 milhão e 980 e poucos mil também foram ressarcidos, esse duplicando, e, num primeiro momento, o pleito seria de rever isso. Mas, como houve a virada do exercício, achou-se por bem fazer a execução do exercício de 2019. Então, acaba perdendo o objeto, e aí ficou o ressarcimento duas vezes feito. Mas, essas eram as razões que gostaríamos de apresentar. Obrigada. Obrigada ao doutor Marcos André Riscado de Brito, pela solicitação oral, eu compreendo os conhecimentos dos Estados, e passo, então, a apresentar o meu voto, e como, de fato, foi trazido na tribuna, em 13 de dezembro de 2019, portanto, posteriormente às últimas manifestações do Corpo Técnico e do Ministério do Grupo de Contas, a responsável pelas contas, senhora Carla Maria Machado dos Santos, protocolizou, no tribunal, memoriais de defesa, acompanhados de documentação, que vieram ser cadastrados com o DOC 057-512-19, que se encontram encartados aos alvos, as folhas 1758 e 1765. Em seguida, em 16 de dezembro, foi a senhora Carla Maria Machado dos Santos, acompanhada por equipe de técnicos do município, reuniu-se com o integrante do meu gabinete, com o objetivo de apresentar os aparecimentos adicionais à sua defesa, e de comprovar exatamente o último aspecto trazido pelo controlador-geral, e de comprovar o ressarcimento do montante correspondente à divergência entre os valores do superávit financeiro do mundo dele. Nada obstante a investividade na apresentação dessas maçãs de defesa complementares, o exame que faço nessa etapa, leva-me a concluir pela existência de elementos capazes de modificar o parecer sobre as contas, tal como proposto pelas instâncias instrutivas e pelo marquê especial. Assim, de modo a evitar quaisquer alegações de licenciamento de defesa, na sessão de 18 de dezembro de 2019, sessão para a qual estava faltada a deliberação deste feito, eu retirei o processo de pauta para melhor exame, no âmbito do meu gabinete e dos elementos contidos exatamente nessa defesa estemporânea, nesses memoriais de defesa, que foram apresentados extemporaneamente, e que se encontram atuados como DOC 05752. eu estou, então, seus conselheiros, levando em consideração a documentação trazida, ainda que de forma estemporânea, por meio desse DOC, e essa documentação, ela comprova efetivamente o ressarcimento do montante correspondente à divergência entre os valores do superávit financeiro do fundo. Dessa forma, no que diz respeito especificamente a essa matéria, a irregularidade pendente nesses autos, que não foi superada na análise das instâncias que antecederam o fundo deliberativo em seus pronunciamentos, a diferença apontada é de R$ 1.996.895,55. Então, essa divergência, ela estaria a revelar a saída de recursos da conta do Fundeb sem a devida comprovação, uma vez que o superávit financeiro, novamente autorado, nessa análise, ela encontra-se superior ao registrado pelo município. Então, com essa irregularidade apontada pela dissonância instrutiva, corroborada pelo Ministério Público de Contas, essa irregularidade é que teria o condão de conduzir a emissão de um parecer prévio contrário. De maneira sintética, as razões de defesa apresentadas pelo responsável por meio dos documentos supervenentes não invalidaram os números utilizados pelo corpo técnico, a ponto de impactar significativamente o superávit financeiro do Fundeb apresentado na instituição. No entanto, por meio dos elementos carregados pelo último documento, que foram esses memoriais de defesa apresentados já com dois ou três dias de antecedência em relação à sessão em que a matéria, para qual a matéria estava contada, consta efetivamente o compromante de depósito na conta do Fundeb do município, ocorrido em 13 de dezembro de 2019. A sessão iria ocorrer, como de fato ocorreu, então, com o processo retirado de pauta, em 18 de dezembro de 2019. Exatamente no valor de R$ 1.996.895,55, que é o exato montante da divergência entre o superávit financeiro do Fundeb, apurado pelo corpo instrutivo e apresentado pelo município do Balancês do Fundo. Assim, a meu ver, ao realizar a luz da transferência contra o Fundeb, a responsável promoveu o reequilíbrio, ainda que extemporaneamente, mas promoveu o reequilíbrio financeiro da conta. E, por essa razão, eliminou a divergência entre os valores apurados para o superávit financeiro do Fundeb. Consequentemente, a exemplo do já ocorrido nas prestações de contas de governo nesses 2017, nos municípios de São Fidelis, Calvucir, Vassouras e Itaboraí. E, mais recentemente, nas contas de governo do município de Carmo, essas contas relativas a 2018, entendo ter havido, ainda de maneira extemporânea, o saneamento da irregularidade inicialmente apurada. Dessa forma, eu estou convertendo a irregularidade apontada pelo corpo técnico em impropriedade, uma ressalva, por vez que o saneamento se deu de maneira extemporânea. Por essa razão, eu estou oferecendo o voto de acordo com o corpo instrutivo, também de acordo com o Ministério Público. E ofereço o voto de emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da chefe do Poder Executivo do município de São João Tabarro, com ressalvas determinações, comunicações, ciência, secretaria-geral de controle externo e arquivamento, convolando, portanto, a irregularidade apontada em impropriedade e ressalva uma vez que o saneamento foi feito de forma extemporânea. Em síntese, são essas as razões que levam a oferecer esse voto. Então, a conselheira Andréia, você tem alguma divergência? Não, eu acompanho a relatora. Conselheira Cristiano? Eu acompanho a relatora. a relatora. Eu desejo um excelente retorno à municipalidade. Outro pedido de defesa oral, agora, é formulado pela Associação Chatral Casa Grande. Conselheiro Cristiano, trata-se de processo que se encontra em sua pauta de rito sumário. É o processo 244, que, portanto, eu chamo a deliberação. O processo 244, 658, dígito 6, de 2019, que se encontra na pauta de rito sumário. Como mencionei, é o voto número 8. Foi formulado o pedido de defesa oral por parte dos representantes da associação. E eu vejo aqui a presença do Dr. Leu, dou as boas-vindas. Dr. Leu Bosco Pedrosa, advogado inscrito no AB, sobre o número 74-101. Dr. Ciro Tito Neves do Canto, AB 198-915. Dr. André Postes, OAB 48365. Para uso da palavra, o conselheiro Cristiano apenas faz notório. O processo 244, 658, plácio 6, de 2019, é uma representação formulada pela Associação Teatral Casa Grande, em face de supostas irregularidades cometidas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, na concorrência pública nº 1, de 2019, cujo objeto consiste na permissão de uso do imóvel do Teatro Casa Grande. A estimativa da outorga é de 5% da renda bruta alferida, ou valor mínimo de 80 mil reais por mês, pelo período de 20 anos. O certame estava agendado para o dia 23 de dezembro de 2019, tendo sido suspenso sem medir. O Conselho Tito e o Ministério Público Especial manifestaram-se pela manutenção da tutela concedida em 26 de dezembro de 2019 e por comunicação. Este é o relatório. Obrigada, Conselho Cristão. Passo então a palavra ao Dr. Leo Rosco, que irá falar em nome da Associação Teatral Casa Grande. Muito boa tarde. Recentíssimo Sra. Presidente do Tribunal de Contas, Dra. Mariana Nascelo Guilherme. Recentíssimo Sra. Conselheiro Relator, Dr. Cristão Henriquezela. Recentíssimo Sra. Conselheira, que interna também esse colegiado, Dr. André Martins. Recentíssimo Representante do Ministério Público Estadual, Dr. André Especial, Dr. Sérgio Paulo, servidoras deste colegio do Tribunal, meus caros colegas advogados. Pois bem, em nome da Associação Teatral Casa Grande, aqui representada nesta tribuna, me permito-lhes apresentar alguns esclarecimentos. Primeiro, que é um debut da Associação, que, certamente, ela nunca teve a oportunidade de se manifestar perante essa corte de contas. Talvez, no modo positivo, nunca tenha sido intimado ou notificado, caso testar esclarecimentos. Ao longo de toda a sua longeva história, e supera já 50 anos, o Teatro Casa Grande sempre pautou a sua relação por alguns requisitos essenciais. A excelência, a propriedade, a retidão, e, sobretudo, o respeito integral aos valores democráticos. Aquele teatro não foi para os locais libertados. Não tem sido apenas um local de entretenimento. Ali foram realizadas páginas, foram escritas páginas memoráveis na história desse país. Ali, muitos dos nossos melhores estatistas estiveram em momentos sombrios, onde as luzes da democracia se apagaram, onde a imprensa estava cerceada. E ali acendeu-se a luz párida, mas sempre ao alcance da voz dos democratas que lutaram por cunho, pelos valores, pelos direitos, pelas liberdades que, hoje, nós destruímos. Mas também temos que zelar para que retrocessos não aconteçam. Pois bem, a Associação Teatral Casa Grande ocupa aquele espaço desde os anos 60, quando ainda o Leblon era um bairro bastante pacato, longe de ser, hoje, um bairro bastante relevante ao respeito do mercado bibliário. Ali, está um talbão, com os seus dois pioneiros do teatro, o Sr. Marx e o Sr. Moisés, que, hoje, cedeu um espaço para os seus filhos, que tem presente, que integra a diretoria da Associação Teatral Casa Grande, que leva adiante esse trabalho notável. Quando ainda estabeleceram um talbão, ao lado da Paróquia Santos Anjos e da Líndrofe, da Favela do Pinto. Enfim, ao longo desses anos, estabeleceram, com todo o seu entusiasmo, com toda a sua capacidade de realização, de mobilização, de sensibilização, notáveis espectáculos da Bolsa Popular Brasileira, peças teatrais emblemáticas, e, sobretudo, também, palco de discussões relevantes, como já mencionei há pouco. Apenas para ficar num único exemplo, ali foi assinado o ato onde se extinguiu o sessor do país. É um dado bastante emblemático. E é bastante cruel que o teatro do Casa Grande venha aqui ao Tribunal de Contas impugnar o edital que tem uma cláusula do Sessor da Grande. Gostaríamos de ocupar a tribuna para fazer esse tipo de procuração. Pensávamos que já houvesse um superado esse triste período claro. Mas, enfim, mais uma vez temos que levantar essa bandeira. Além da questão mencionada do dispositivo, que devo atribuir, provavelmente, a uma da Tieti, da inclusão, talvez seja a compreensão do quão grave isso apresentaria, outros gravíssimos defeitos a Coimão, o Centano. Primeiro, a falta completa de duplicidade. Motivo, inclusive, determinante da concessão para a Sra. Presidente, do Tribunal de Contas, da vida cautelar, de impedimento desse ator de qualquer contrato. Não figurava no portal obrigatório onde, por disposições legais e regulamentares, se exige a centralização das informações, das respostas, consultas, as impugnações. Pois bem, e para não tornar fastidiosa esta sustentação, dezenas de outras ilegalidades, as contradições e perfeições foram apontadas ao longo da representação. A Secretaria, enfim, manifestou os autos, dizendo que vai reformular e vai recansar e vai lançar um novo instrumento, de forma, enfim, que atenda aí os vetores da legalidade. Pois bem, mas o que é importante ser pontuado é que, além, evidentemente, da confirmação da vida cautelar, da necessidade de submissão a esse Governo de Contas, do instrumento convocatório, o que a Associação Teatral Casa da Verde também gostaria que fosse considerada por essa Corte, porque, hoje, além dos vetores da legalidade, que são esses inarredáveis, também a todos que interagem, seja no papel de advocacia pública, seja no papel de órgãos de fiscalização, da execução da receita pública, do planejamento administrativo, enfim, todos têm um responsabilidade também consequencial quanto aos efeitos das decisões adotadas, efeitos sociais, efeitos econômicos, efeitos simbólicos e até mesmo humanísticos. A lei de introdução às normas de direito público são bastante enfáticas ao prescrever o interno, ao prescrever o aplicador da lei, estrita vinculação a essas consequências. no caso dela, o que surpreende é que, ao longo do ano de 2019, no mês de agosto, alguns dias antes da iluminada divulgação meditual, recebeu a Associação Teatral Casa Grande um ofício da Secretaria de Cultura indagando se teria interesse em prosseguir na sua atuação, na sua Secretaria de Cultura, ressaltando nesse instrumento a excelência do trabalho desenvolvido pela Associação Teatral Casa Grande ao longo de todas essas décadas. prontamente respondido em três dias que havia, sim, interesse de continuar prosseguindo seus trabalhos e aberto, inclusive, a qualquer tipo de indagação sobre a contrapartida que fosse proporcional ao Estado. Quanto a esse item da contrapartida, nós temos que considerar alguns aspectos. Primeiro, aquele é um imóvel, evidentemente público, mas o teatro foi edificado com recursos privados. Ali o prédio, o resultado de um acordo entre o Estado e uma construtora, porque naquela área havia um conflito de doutoridade, a submetida do judiciário, entendeu? Com base em uma alteração legislativa e o colocado em juízo, que então o Estado ficasse com parte de patrimônio relativo a salas comerciais, andares daquele shopping, e ali pudesse ser construído também o centro comercial, o shopping, que, do outro lado, disputava também os proprietários. Isso foi possível reverter uma situação, aquela área na Pedra do Baiano, que havia já um processo inicial de degradação, ocupação, enfim, sem, talvez, um planejamento devido, e a tendência de expansão na degradação urbanística. Então, o acordo permitiu também a remoção daquelas pessoas, a colocação em situações de maior debilidade. e, em contrapartida, foi ali edificado naquele terreno, com recursos privados no espaço do Teatro Casagrande. E também com recursos privados da Associação Teatral Casagrande, foram investidos ao longo apenas dos últimos 11 anos, em recursos corrigidos, 20 milhões de reais, que dá, dividido por mês, algo superior a 150 mil reais, de investimentos realizados pela Associação Teatral Casagrande, para converter aquele espaço no melhor teatro do Rio de Janeiro. Uma sala que permita a recepção de qualquer espetáculo musical, por mais complexo que seja. é o único no Rio de Janeiro. São Paulo tem vários, mas o Rio de Janeiro tem três. O Teatro Casagrande, graças a esse investimento privado, que não foi amortizado. Pois bem, quando se menciona a questão da contrapartida, a gente pensava que significa que esse aporte, não é apenas alguns ingressos que também a Associação Teatral Casagrande, que o Teatro Casagrande fornece para a rede pública educacional, cultural e também ainda, além dos investimentos, além dos ingressos, 20 mil reais por mês. Essa é a contrapartida que o Teatro Casagrande, para mim, mantém e cultivar suas atividades. Pois bem, o que temos objetivamente aqui? Para ficarmos com os últimos instrumentos, foi assinado na sessão de uso entre o Estado e a Associação Teatral Casagrande, em 2008, por prazo de dez anos prorrogáveis, e que finou em 18 de dezembro de 2018. Esse seria o prazo de tempo. Tanto que ele protocolou a Associação Teatral Casagrande, um pedido de prorrogação com base no que previa o próprio instrumento de sessão, e também um dispositivo legal que se encontra vigente, que é o artigo 40, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 8 de 177, com a relação que foi conferida pela Lei Complementar nº 167-127-2009, que prevê esse dispositivo, parágrafo 1º. Se o Poder Executivo poderá ceder, mediante remuneração em cargo, o uso de imóveis do Estado. Parágrafo 1º. Se o sessionário for pessoa jurídica de direito privado, de relevante valor social, a sessão de uso poderá durar até 20 anos, renováveis por igual período, desde que previamente autorizado pelo governador, até a letra desse público devidamente justificado e explicitado o respectivo instrumento. O que o Teatro Casagrande formulou perante o senhor governador do Estado foi na aplicação desse dispositivo, uma forma que jamais foi questionada em relação à sua posicionalidade. Renovou, em 2019, esse requerimento. E mais recentemente, nesse ano, novamente, até a presenteidade, não foi anunciado esse requerimento. Para que se pudesse manter o exercício daquela atividade, provisoriamente, em 2018, de dezembro de 2018, um momento bastante conturbado e turbulento da história desse Estado, o governador do Estado preso, afastado das suas funções, assumiu o vice-governador, o doutor Donelis, se sentiu em condições de examinar e entendeu-se de conceder uma autorização professora para que o novo governador pudesse apreciar esse requerimento. Pois bem, essa prorrogação por um ano, findou e ainda não há uma apreciação do senhor governador em relação a esse pedido de prorrogação de sessão. Os senhores talvez tenham visto as manifestações feitas pelo Teatro Casagrande, que não são contra mim, são apenas afirmação do propósito transparente, nada se esconde, que se pede o apoio sincero daqueles democratas, dos homens e mulheres sensíveis às causas da liberdade de expressão, da liberdade artística, que possa ser apreciado esse requerimento do seu governador. Enquanto o tal não se vale, adotaremos a medida necessária em um âmbito administrativo, estamos aqui ao GRANDE Tribunal de Contas, que é certamente um órgão fundamental do Estado democrático de direitos, iremos anunciar, se necessário for. Mas gostaríamos que fosse apreciado esse requerimento do seu governador, a única autoridade capaz nesse momento, porque não entendemos que estou plenamente atendendo os requisitos do artigo 40 da Lei nº 8, de 77, com redação de 2009. Essa talvez seja a solução definitiva, ou pelo menos capaz de equilibrar a situação de modo que a segurança jurídica, a coerência dos atos da administração que no ano de 2019 reconheceu, nessa mesma administração, a excelência dos trabalhos da Associação Cataral e Catarinete, se pede não é nenhum privégio, não se pede nenhum tratamento desigual, apenas que seja observada a história, seja observada a legalidade, seja observado também o protagonismo cultural dessa cidade, desse Estado, no qual o Teatro Casarinete integra de forma muito afirmativamente. Seriam essas as considerações, pedindo escusas pela extensão do tempo ocupado, mas nos pareceram relevantes para que se possa compreender toda a extensão da questão. Sei, tomando ciência que essa corte de contas, em 2019, teve a oportunidade de um relatório de autoria parlamentar, de conformidade de uma auditoria ordinária, a relatoria também do Instituto Assidencial, doutor Cristão Lacerda, também apreciou a situação de vários imóveis do Estado e pontuou a necessidade de que se houvesse uma contrapartida adequada. Então, o Teatro Casarinete, com essa contrapartida, está aberto também para que novas considerações e reflexões sejam trazidas à bairro. Mas, efetivamente, o que se espera é que o Poder Executivo aprecie-se de forma ação e, em definitivo, revoque o instrumento licitatório, que certamente não seria a interpretação mais ajustada e adequada aos princípios constitucionais, democráticos, até mesmo da hipótese que não é, efetivamente, a única interpretação possível a licitação. Até o próprio dispositivo, o próprio sistema de licitação contempla imensibilidades, distensas, até, por outro aspecto, temos hoje, sobre o Supremo Pro Federal, em repercussão geral, a discussão da extensão das normas gerais da Lei 8666, sobre a autoria do ministro Luiz Fux, onde se pontua a autonomia, a diversidade, competência do ente federativo, ou seja, municipal ou estadual, para se disciplinar de forma diferente em determinadas situações. Aqui, entre nós, portanto, temos um dispositivo que parece bastante aplicável à hipótese que permite a aprovação. Seriam essas as considerações. Então, agradecendo a oportunidade da manifestação. Obrigada, doutor Leo. Cumprimento pela sustentação oral realizada. O Tribunal agradece os esclarecimentos que foram prestados. Como eu costumo dizer, a presença da educação é sempre muito importante aqui para a Corte, para contribuir para o processo de tomada de decisão. Então, a sustentação oral, a defesa oral realizada, os esclarecimentos prestados, eles são sempre muito valorizados aqui pela Corte, utilizadamente como uma forma de contribuição para o aprimoramento, para o amadurecimento na tomada de decisão. Eu passo o palácio, então, ao conselheiro Bichano, para que possa oferecer seu voto. Inicialmente, solicito que seja adiantada ao processo da transcrição da sustentação oral realizada. Passando ao voto, após ativizando os autos, verifico que o juridicionado, por meio do parecer elaborado pelo procurador do Estado, doutor Maurício Mota, informa que o sertão de se encontra a diálogo se medir para reformulações e melhora do caráter competitivo digital, onde serão realizadas alterações para a adequação à especularidade da gestão do teatro de casa grande. De fato, conforme mencionado pelo consultivo, não houve manifestação quanto às diversas irregularidades apontadas pela requerente, de forma que o juridicionado deve ser novamente comunicado para prestar esclarecimentos ou, caso deseje revogar o edital, encaminhe a esta Corte as devidas justificativas, bem como a divulgação do ato nos termos do artigo 49 da Lei de Decisações. Portanto, voto pela manutenção da tutela, comunicação e expedição de ofício. Acompanhe a palavra. Acompanhe a palavra. Acompanhe 98, acho que foi 22, 23 de dezembro, eu defei, ia cautelar, visão da abstinção da consideração do contrato administrativo decorrente do sertão e, de fato, não l acabou de encontrar os comentários convocatórios nos sítios do Estado. e as singularidades apresentadas, invocadas pelo apresentante, elas naquele momento conduziram a adoção da tutela cautelar. Analisando o feito hoje, eu identifiquei a resposta da Secretaria de Cultura, de fato, se pronunciando no sentido de que estaria reanalisando a matéria e também mencionando mais alterações na página, parece que algumas questões administrativas e a matéria, algo que tudo indica, ficou em suspenso. É isso mesmo, na verdade, houve um adiamento, qual é a situação concreta de hoje desse sertão? Porque não há notícia de que ele tenha sido revogado, a Secretaria de Cultura informa ao tribunal e não o adiamento e não se pronuncia sobre as irregularidades apresentadas na representação. Então, quer dizer, a calcular, ela produzir seus efeitos, na verdade, a licitação, algo que parece que a sessão não aconteceu, o procedimento não aconteceu. Não aconteceu. Ele está suspenso, se enrede e a manifestação da Secretaria de Cultura, esse é o sistema que vai... Vai realizar... Então, esse é o estado tático. Seria importante que essa questão possui o diretor ou o tribunal também, a necessidade de hoje e tal, também, por conta da relevância da Secretaria de Cultura? Não, exatamente. Na verdade, a decisão do Conselheiro Cristiano, ela insta a Secretaria de Cultura a trazer aos autos o instrumento convocatório, na verdade, não trazer aos autos, mas alimentar os nossos sistemas, porque é assim que nós apreciamos esses instrumentos. Alimentar o nosso portal BI com o instrumento convocatório e também, novamente, traz a oportunidade de a Secretaria se manifestar sobre as irregularidades. Só melhor é isso que pode ter no seu dispositivo, no dispositivo do voto, né, Cristiano? Exatamente. Ou com a comunicação para que o instrumento convocatório seja trazido ao conhecimento do tribunal. Ou revocir esses. Exatamente. Ou, eventualmente, comunique ao tribunal a eventual revogação. Porque a manifestação da Secretaria, nessa fase, dá a entender que a matéria está em suspenso, está sendo reanalisada. E como eles dizem que o procurador do Estado é assessor jurídico que subscreve a manifestação, ele menciona que serão necessários ajustes para a ampla competitividade, a imagem, a manifestação faz noção a esses pontos e parece que, de fato, será reanalisada a matéria. Mas, apenas só fazendo esses esclarecimentos, eu agradeço novamente a presença da Associação. O voto está, então, aprovado de maneira unânica. Obrigada, boa tarde, também, a todos. Agora, senhores conselheiros, os pedidos de defesa oral foram finalizados, mas há ainda três pedidos de preferência, apenas para fins de acompanhamento da deliberação. Então, eu chamo agora o processo, chamo a deliberação ao processo 207-893-1 de 19, prestação de contas de UV, município de Rio Bonito. Eu sou relatora. Registrando a presença da doutora Caiane Ferreira Silva, Guilherme de Melo Lopes e Maria Ana de Lomelo. Desejam fazer uso da palavra? Estão apenas para acompanhar, de fato, a deliberação. Então, faço relatar. Prestação de contas de governo de Rio Bonito, exercício 2018, responsável, senhor José Luiz Alves Antunes. Como o ministro típico se manifesta pela emissão, desde o primeiro momento, pela emissão de parecer pré favorável. O ministro típico se manifesta pela emissão de parecer pré-contrário. A irregularidade é contada pela equipe de contas, de respeito à gestão previdenciária, tema já inúmeras vezes abordado aqui em plenário. Eu estou acompanhando integralmente a manifestação do corpo instrutivo, em relação à irregularidade trazida pelo Ministério Público. Também, já à luz da jurisprudência bastante consolidada do plenário, eu venho a considerar a questão previdenciária como impropriedade de ressalva, com o marco temporal que foi fixado, na apreciação das contas de governo de São Fidelis, relativas a 2017. E ali, trazendo o registro de que a impotualidade nos repasse aos órgãos de previdência, poderá ensejar, emissão de parecer pré-contrário, a aprovação das contas a partir da análise das contas relativas a isso de 2019, encaminhadas a serem encaminhadas em 2020, portanto, esse exercício de equipe de 2018 é não abrangido por aquele entendimento. Dessa forma, eu estou manifestando de acordo com o corpo instrutivo e de acordo com o Ministério Público, votando pela emissão de parecer pré-contrário favorável à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Rio Bonito, Sr. José Luiz Alves Antunes, referente ao exercício de 2018. Um ressalto de determinações, comunicações, ciência, SGE, inspeção de ofício do Ministério da Saúde e arquivamento, tudo conforme apontamentos que constam do meu voto escrito. Conselheira Andréia, como se posiciona? Compreendo a palavra. Conselheira Lichano, dessa forma, de maneira o nome do voto está aprovado, com a missão de parecer pré-contrário favorável à aprovação das contas. Agradeço a presença dos representantes do município de Rio Bonito, aqui no Tribunal. Desejo um excelente retorno à municipalidade. Também outro pedido de preferência, sem intenção de defesa oral, formulado pela CEDAI, registrando a presença da doutora Daniela Olivetti, desejo fazer uso da palavra, somente para acompanhar efetivamente o conselheiro Cristiano. Processo 103-027-9 de 2017. Pauta de rito sumário é o voto número 8. Só me engano, eu não vou estar o... Não, é 4 de 20. 4? Então, está equivocado. Conselheiro, tem a palavra. O processo 103-027-9-2017 é a competição pública no 12 de 2017, de caminhada pela CEDAI, tendo como objeto a prestação de serviços de operação e otimização dos sistemas de medição, faturamento e arrecadação, com gerenciamento e operação de ações comerciais na área de concessão da companhia, dividido em 4 lotes, com valor total atualizado para R$ 272,6 milhões, na data base de maio de 2019. Com conclusão dos autos, observo que o judicionado atendeu satisfatoriamente as decisões da decisão plenária anterior, digo, as determinações da decisão plenária anterior, razão pela qual não deslumbrou óbvices ao conhecimento do instrumento convocatório e, assim, voto pelo conhecimento, determinação e arquivamento. Conselheiro André, está de acordo? Por favor. Eu também acompanho o voto do Conselheiro Cristiano, que está, então, aprovado de maneira unânime. Agradeço a presença com a doutora Daniela e representante da CEDAI. Finalizando os pedidos de preferência, eu chamo, então, agora, de regeração ao processo 207-153, dígito-9 de 2019, da minha relatoria. A gente está na presença da doutora Daniela e do Bente. Desejo fazer a sua palavra. A Daniela está acompanhada em liberação. É a Prefeitura Municipal do Belo Neio, não é isso? Então, esse é um processo. Esse processo, ele instrumentaliza a prestação de contas de governo do município de São Pedro da Aldeia, sob a gestão do prefeito Cláudio Maschi Chubil dos Santos. Corpo indestrutivo, inicialmente se manifestou por eleição de parecer preto contrário. Foram duas irregularidades, inicialmente, apontadas. O município teria aplicado uns 4,44% das suas receitas em educação e também foi identificado de grávidas financeiras nesses 2018, apurado na prestação de contas, sendo superior ao registrado pelo município no respectivo balancês que não deve, devendo a receita de recursos sem comprovação. O Ministério Público acresce a irregularidade relativa à gestão previdenciária. Após a publicação de pauta especial e apresentação de razões de defesa, o corpo institutivo se manifesta pela emissão de parecer prévio favorável. Não, só um minutinho. Só um minutinho, só para eu confirmar aqui a manifestação do corpo institutivo. E aí o corpo institutivo. Exatamente. O corpo instrutivo, ele acolhe as razões de defesa apresentadas pelo princípio em relação às duas irregularidades que haviam sido inicialmente, por ele, instâncias instrutivas identificadas. Investimentos na educação, que haviam sido acurados inicialmente 24,44% da base de cálculo. O corpo instrutivo acolhe a defesa e também faz um ajuste nesse percentual e também acolhe a defesa em relação ao superávit financeiro acurado no FUNDEB. O Ministério Público, por sua vez, mantém a sugestão de emissão de aparecimento prévio contrário. Bom, em relação, apenas para facilitar a compreensão, em relação ao aparecimento ministerial, trata-se também de matéria já bastante relativa aqui no plenário, de maneira que eu não estou acompanhando a proposta do parquê de contas, seguindo a jurisprudência já firmada por este plenário em relação à matéria, levando em consideração também os marcos temporais fixados. Em relação às duas irregularidades que foram identificadas inicialmente e que a instância técnica considerou superadas, eu passo a tecer as seguintes considerações. No que diz respeito ao município ter aplicado somente os 4,44% das suas receitas quanto postes e transferências. Em educação, descumprindo o limite mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição da República de 28, o juricionado alega que foram reestabelecidos restos a pagar nos exercícios anteriores, ajudou os alunos de 720 mil reais, referentes ao INSS e ao PREVISPA, apresentando como justificativo o fato de terem sido cancelados indevidamente. Como meio de prova, junto aos alunos, entre outros, a relação da execução de restos a pagar não processados de exercícios anteriores, para corroborar a reiniciação de parte dos restos a pagar cancelados. Dessa forma, utilizando esse critério, o corpo instrutivo refeite os cálculos da redução dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores, com a devida exclusão do valor reestabelecido, apurando-se a redução do valor da dedução dos restos a pagar de exercícios anteriores, de 2,459,000 para 1,739,000. Ajustão do percentual de gastos com educação resultante de imposto de 24,44 para 25,08, o que significa, portanto, que teria sido atendido, sendo atendido, portanto, o limite condicional. Em relação a essa análise, eu me manifesto de acordo com a posição do corpo técnico, nesse sentido também foi o parecido do Ministério Público, estou acatando, nesse ponto, as razões de defesa oferecidas pelo município. Resta, portanto, uma irregularidade que, de respeito ao Fundeb, em relação a esse superávit financeiro, apurado em 2018, na presente prestação de contas, ele inicialmente deixou ser superior ao registrado pelo município, revelando a saída de recursos da conta Fundeb, no montante de R$ 505,00, aproximadamente, sem a comprovação. O jurisdicionado, ele trouxe aos autos fato novo, com o intuito de reformular o resultado financeiro de 2017, utilizado nos cálculos deste acordo de contas, para a procuração do resultado financeiro de 2018. O jurisdicionado alega que teria deixado de consignar fatos contábeis ocorridos, ou melhor, a existência de restos a pagar processados do exercício de 2017, no total de R$ 3.420.000, aproximadamente, e que isso altera o resultado financeiro deste exercício, passando de um superávit de R$ 45.000,00 para um déficit de R$ 3.377.000,00. Com o objetivo de validar essas modificações, juntou documentação comprobatória, e que corrobora os dados do novo balanceite. É importante registrar, conforme exposto, oportunamente, pelo corpo instrutivo, que a mudança do resultado financeiro de 2017, não altera o mérito da análise da prestação de contas daquele exercício, visto que esta corte tinha apurado, naqueles autos, o déficit de R$ 6.599.000,00, portanto, maior que o atual déficit de 2017 apresentado pela municípia, o que, de toda forma, não ensejaria a emissão de parecido prévio contrário à aprovação daquelas contas. O corpo instrutivo, então, acolhe as razões de defesa oferecidas em relação a essa regularidade e também as considera superadas. Dessa forma, eu estou me manifestando, de acordo com o corpo instrutivo e de acordo com o Ministério Público, e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do município de São Pedro e da aldeia, com ressalvo de determinações, comunicações, ciência, SGE e arquivamento. Conselheira Andréia, como vota? Acompanhe a relatora. Conselheiro Cristiano? Acompanhe a relatora. Dessa maneira, de forma anônima, o voto está aprovado. Senhores conselheiros, com isso, finalmente, conseguimos atender a todos os vítulos de preferência, todos os vítulos de situação oral. E agora, sim, para relatar a sua pauta, eu convido a conselheira Andréia Seguira Martins. Então, aproveito para renovar os cumprimentos aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público. E, inicialmente, eu trago, para referendo ao plenário, o direcantelar devera por mim, nos autos do processo 108.349, dígito 4, de 2019, em 24 de janeiro de 2020. Trata-se de representação, em parte do edital de pregão eletrônico, em 251 de 2019, do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Em juízo sumário, eu reputo que a cláusula editalícia, relativa à obrigatoriedade do adestado de capacidade técnica da empresa, está registrada nos conselhos profissionais, para fins de qualificação técnica operacional, essa cláusula, a moveira, ela tem o potencial para restringir a competitividade do sertão. Sendo assim, eu decidi, pelo referimento da medida cautelar, de suspensão do procedimento, pelo conhecimento da representação, pelo sobrestamento da análise do mérito, pela comunicação e pela expedição de ofícios. Conselho Cristiano, como vota? Quer dizer, me referendo a cautelar? Me referendo. Eu também referendo, então, a chave que era da culprenária. A seguir, eu procedo, a recheada, de um processo da pauta especial. Retiro dois processos da pauta ordinária e complementar. E, em pauta especial, eu trago cinco processos. Primeiro, as contas de gasto do Guadalhante não foram relatadas no início da sessão. Eu passo, então, a relatoria das contas de governo do município de Mangarati, o exercício 2018. O corpo instrutivo sugeriu a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas com ressalvas e respectivas determinações e recomendações. O Ministério Público de Contas, todavia, opinou pela emissão de parecer prévio contrário, em razão do não regular repasse das contribuições ao regime próprio e ao regime geral de previdência. Eu estou de acordo com a conclusão do corpo técnico, no sentido de emitir um parecer prévio favorável, tendo em vista o entendimento já afirmado por esta Corte, quando dá a análise das contas de governo referente ao exercício 2017. Nesta ocasião, considerando o meditismo da abordagem das questões previdenciárias, as consequentes irregularidades porventura verificadas, foi exigendo a emissão de parecer prévio contrário a partir das contas do governo do exercício 2019. No mais, considerando que o município cumpriu todos os limites constitucionais e legais, eu apresento o voto por emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas sobre a responsabilidade dos senhores Arão de Moura Brito Aminato, Vitor Teno Marino Santos, Carlos Alberto Ferreira Graçano e Alain Campos da Costa, com 18 ressalvas e as respectivas determinações, além de três recomendações. O conselheiro Cristiano está de acordo? Estou de acordo. O primeiro manifesto de acordo com o voto da conselheira Andréa, e, portanto, está aprovado de maneira enorme. A seguir, o recurso de reconsideração interposto em fase de decisão, que considerou ilegal a ata de registro de presos nº 12, de 2008, decorrente do pregão presencial internacional, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, com a consequente aplicação de multa ao gestor. O interessado já havia interposto a mesma peça processual anteriormente, que não fora conhecida em fase da intempestividade. Eu considero, portanto, o presente recurso carecedor dos pressupostos de admissibilidade do cabimento, em fase de não ter sido interposto a mesma peça processual anteriormente, e também da tempestividade, motivo pelo qual eu voto pelo não conhecimento, comunicação e encaminhamento ao INDG. O conselheiro Cristiano, desculpa, concorda. Eu também acompanho o ator, o voto está aprovado. A seguir outro recurso de consideração, interposto em fase de parecer contrário à aprovação das contas do município de Friburgo, exercício 2018. No que tangem os pressupostos de admissibilidade, eu manifesto a minha concordância com o corpo técnico e com o barco de contas, no sentido de que o recurso é carecedor de cabimento, pois em processos desta natureza, a função desta Corte de Contas se restringe à emissão de parecer prévios de natureza meramente técnico-ordinativa, cabendo o Legislativo Municipal o julgamento das contas. Não obstante tais considerações, ainda que fosse possível adentrar o mérito das razões recorçais, verifico que não assiste razão recorrente, pois o artigo 4º da Lei Orçamentária do Município não corrobora a tese do interessado, uma vez que tal discutido é claro, ao dispor que as alterações orçamentárias referentes à modificação do orçamento das Secretarias de Saúde, Educação e Mobilidade Urbana se limitam ao percentual de 30% do orçamento fiscal e ou da Seguridade Social. Sendo assim, eu apresento o voto pelo não conhecimento, comunicação e encaminhamento ao ING. O senhor Cristiano está de acordo? De acordo. Eu também estou manifestando de acordo com o voto que está aprovado, portanto. O recurso de consideração em fase de aplicação de multa com fundamento do inciso 4º do artigo 63 da Lei Ormânica desde o Tribunal em processo de representação em parte do edital de pregão número 2 de 2019 de Itaperuna. Eu considero presente o pressuposto de admissibilidade, quanto ao mérito, apesar de um recorrente alegar que a determinação desta acordo se deu em período em que se encontrava afastado da Prefeitura em faça de decisão judicial, verifica-se, dos elementos integrantes dos alvos, que a multa imposta ao recorrente tem como fundamento o não cumprimento de maneira satisfatória de decisão proferida em 6 de fevereiro de 2019, época na qual o recorrente ainda se encontrava no cargo de prefeito. Eu registro ainda que a decisão exarada em 3 de abril de 2019 apenas possibilitou, recorrente, a abertura de prazo para que ele pudesse exercer o seu direito condicional de ampla defesa, sendo que a apresentação de defesa se trata de uma faculdade processual e não de um ônus. Sendo assim, eu apresento o voto pela recepção, conhecimento ao propimento, comunicação e encaminhamento à religião. Você é o que chama? Governador. Toma o manifesto de amor do governador, pode estar aprovado. Em pautas de rio de sumário, eu trago 13 processos. Primeiro, o edital de concorrência pública, no dia 56 de 2019, da Prefeitura de São Antônio de Papo, em que apresento o voto pela dirigência interna. Você me chama? Como é o voto? Também acompanho o voto aprovado. Duas representações em parte do edital de fregão presencial, no dia 30 de 2019, da Prefeitura de São João da Barra. Eu entendo que, na presente fase processual, a fim de evitar possíveis incompatibilidades com os segmentais, faz-se necessário o chamamento da vencedora da licitação, motivo pelo qual eu voto pela manutenção e suspensão do Cirtano e pela inspeção de ofício ao representante legal da empresa vencedora. Conselho Bichão, também acompanho relator, pode estar aprovado. O edital de licitação com a concorrência pública, no dia 22 de 2019, da Prefeitura de São João de Meriti, que tem por objeto registro de preços para a contratação síndrome de engenharia. Na medida em que se verificou no site oficial do município, que o gestor não cumpriu as determinações anteriores desta corte, e que é necessário que o jurisdicionário encabe documentação para avaliação quando a ocorrência efetiva de restrição da competitividade, além de ser necessário chamar a empresa vencedora do sertão aos autos, eu apresento o voto pela manutenção do seu prestamento, para notificação para a defesa, comunicação e inspeção de ofício. Conselho Bichão, que é a governadora, pode estar aprovado. O edital de pregão presencial, no ano 6 de 2017, da Fundação Hospital Geral da Japão do Rio Grande do município de Angra dos Reis, em passo de cumprimento de praticamente todas as pendências verificadas em decisão anterior, e em passo de decisão de conhecimento do presente digital, não confitar com a decisão judicial, que impede novas contratações, além das já identificadas decorrentes de texto digital, eu apresento o voto pela ciência alternária, para acolhimento das razões de defesa, conhecimento e casos de determinação, ciência e arquivamento. Conselho Bichão, governadora, governadora, pode estar aprovado. A seguir, quatro representações, em passo digital de concorrentes número 2 de 2017, da Prefeitura de Itaboraí, que em passo da conexão processual, eu apresento o voto único. As representantes contestam cláusulas editalícias relativas à habilitação, cujo edital já havia sido conhecido por este tribunal. Em decisão anterior, destaquei que as cláusulas 7.3.4 e 7.3.5 mereciam maior a atenção desta corte, uma vez que não haviam sido objeto de análise, quanto do conhecimento digital. No tomante ao item 7.3.4, o edital, em sua versão original, não continha limitações quanto ao número de atestados, bem como a necessidade de registro no CREA, sendo certo que o jurisdicionado, no curso da tramitação do processo, acrescentou dois itens relativos à qualificação técnica, além de exigir o registro dos atestados no CREA. Ademais, em análise da ata de sessão pública, eu verifico que, das cinco empresas que participavam do CERTAM, três foram inabilitadas pelo não atendimento deste item, sendo que apenas uma empresa fora considerada habilitada pela comissão de licitação. Sendo assim, o intento que o jurisdicionado deve identificar os referidos itens do edital, com a consequente obrigação de enata, com a reabertura de prazo para a participação das empresas interessadas, para que o procedimento extenso possa ser aproveitado. No mais, considerando que a administração municipal de Itaboraí, nos últimos anos, tem se valido da edição de sucessivas contratações diretas por emergência de serviços de limpeza urbana, eu reponto razoável o prazo improrrogável de 30 dias para atendimento à determinação desta Corte, sob pena de multa diária equivalente a 500 do FIIR em caso de não cumprimento. Apresento voto, portanto, pela ciência ou plenário, acolhimento parcial das razões de defesa, procedência parcial, comunicação, ciência, determinação, inspeção de ofício. Conselheiro Cristiano, como vota? Acompanho a atora. Eu também acompanho a atora, o voto está aprovado. A seguir, o edital de concorrência pública, pelo 1º de 2019, da Prefeitura de Valença, já conhecido por este tribunal em decisão anterior, e que apresento voto pela ciência ou plenário, comunicação, determinações e arquivamento. Conselheiro Cristiano, acompanho a atora. Eu também acompanho a atora, o voto está aprovado. Duas representações em face do edital de pregão presencial, 2022 de 2019, do município de Carmo, em que o jurisdicionado encaminha documentação para comprovar a atendimento à determinação anterior desta Corte, e que apresento voto pela ciência ou plenário, comunicação, determinações, inspeção de ofício e arquivamento. Conselheiro Cristiano, acompanho a atora. O voto está aprovado. A representação em face do edital de pregão presencial, nº 57, 2019, da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Conforme de jurisprudência consolidada, desde o urinal, no sentido de que a exigência de inscrição concorrentante em dois conselhos profissionais para fins de habilitação é restritiva do caráter comprejetivo do sertane, eu apresento o voto pela ciência ou plenário, conhecimento, independente da tutela provisória, procedência parcial, inspeção de ofício, comunicação e arquivamento. Conselheiro Cristiano, acompanho a atora. Eu também acompanho a atora, vou estar aprovado. Em pauta de análise complementar, eu trago três processos. Primeiro, o recurso de embargo de declaração, oposto em face de decisão que levou o provimento a recurso de reconsideração, interposto em face de decisão que reputou o ilegal convênio para a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer, com a respectiva aplicação de conto. O recurso presente dos pressupostos de admissibilidade quanto ao mérito, verifico que o embargante objetiva a rediscussão do mérito com que é compatível com a natureza deste instrumento de recursal, contigo pelo qual eu apresento o voto pelo conhecimento, com o provimento, comunicação e arquivamento. O senhor está de acordo? Eu também estou de acordo. O voto está aprovado. Outro recurso de embargo de declaração, oposto em face de decisão que julgou as contas irregulares em tomada de contas instaurada em decorrência da não apresentação de prestação de contas do convênio nº 21 de 2010 da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer com a consequente imputação de débito. Eu considero presente os pressupostos de admissibilidade quanto ao mérito. Não há que se falar em uma opção, pois os documentos encaminhados pelo direcionado foram recepcionados como razões de defesa complementares, de modo que as suas alegações não deixaram de ser analisadas por esta Corte. Sendo assim, eu apresento o voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e arquivamento. Como voto, conselho fechando? Governador. Eu também é governador. Eu vou estar aprovado. Um recurso de embargo de declaração em face de decisão que rejeitou as razões de defesa e da prestação de contas de subvenção social concedida pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio, e a Associação Brasileira de Jetski. Eu reputo o presente dos pressupostos de admissibilidade quanto ao mérito. Não há que se falar em omissão quanto à identidade passiva da recorrente, que foi devidamente enfrentada, sendo que a Associação deixou de apresentar documentação que comprovasse a devida aplicação dos recursos. Sendo assim, o voto pela ciência ordenária e o conhecimento não provimento em comunicação. Conselho de Cristiano, como vota? Eu também acompanho o relator. O voto está aprovado. Sra. Presidente, eu segui a minha pauta. Eu agradeço e devolvo o voto para você também. Obrigada, conselheira Andréia. Passo a palavra ao conselheiro de Chão para que possam relatar a sua pauta. Deste a inscrição. Início com a pauta oficial na qual já foram relatados os processos que receberam de voto. 1, 2, 3 a 4. 5, 6, 7 e passo para o processo que recebeu o voto no 8. Ele trata da prestação de contas do governo do município de 3 mil relativo aos exercícios de 2018 e da responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Josimar Salles Maia. Após o seu exame pertinente, consultivo sugere a opção de parecer pré-favorável com as salvas determinações e recomendações. O parqueiro de contas se manifestou de forma contrária em função da irregularidade relacionada à gestão previdenciária. Conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 45 de regimento interno deste tribunal, o presente processo foi objeto de decisão monocrática no dia 12 de novembro de 2019 para visto o processo e apresentação de manifestação escrita. O responsável com o preceiro aos autos e apresentou definitivamente de uma manifestação escrita acompanhada em documentação parlamentar a prioridade do documento de CRJ 255-5-9 de 2019. Após nova análise, o objetivo dominou novamente transmissão de parecer pré-favorável. O parqueiro de contas se manifestou novamente transmissão de parecer pré-favorável à proposta das contas do governo do ciclo 3º de registro em fase da irregularidade relativa à gestão previdenciária. Este é o relatório. Em relação à irregularidade apontada pelo parqueiro de contas sobre o regulamento parcial das contribuições dos segurados e patronal ao RGPS, destaca a régua de transição que tem sido adotada por rede plenária por base das decisões preferidas nas prestações de contas de governo relativas ao exercício de 2017. Assim, não o considerarei das fatos com irregularidade. Sobre os outros aspectos, destaca que o resultado orçamentário apresentou um déficit de R$ 2,6 milhões já instruindo os montantes relativos ao RGPS e à Câmara Municipal. Além disso, o Poder Executivo ultrapassou o limite máximo de aduíso na LRF para as despesas com o PSOL no primeiro quadrimestre de 2018, mas conseguiu reduzir o percentual para a parte do limite, encerrando o exercício com 53,33% da RCE comprometida com despesas de R$ 1,5 milhão. Em relação aos demais aspectos da prestação de contas, foram respeitados os índices constitucionais de limites diferentes atestas de educação, 26,43%, a aplicação de recursos do Mundeb, 100% aplicados em 2018, e a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, 20,02% e demais índices, limites e restrições legais. Diante do esforço examinado no presente processo, manifesto-me em desacordo com o Ministério Público Especial e parcialmente de acordo com o conjuntivo, o voto de televisão de parecer prévio favorável a aprovação das contas do governo do município de 3 milhão e na ativa do exercício de 2018, com responsabilidade do senhor Josimar Salles Maia, com ressalvas, determinações e recomendações. Os últimos três processos dessa pauta especial já foram relatados no início da sessão. Dessa forma, passo para a pauta de livro sumário, na qual relatarei oito processos. O primeiro processo é uma convenção pública nº 12 de 2019, caminhada pela empresa municipal de moradia ou urbanização e saneamento de Terói, cujo objeto é a execução de obras de urbanização, drenagem e pavimentação no bairro Mar Alegre, no município de Lúvio de Terói, com valor total atualizado de R$ 17,3 milhões. Após a restituição, ingressaram novos elementos complementares, sendo necessária a devolução do presente processo para reexame do corpo térmico. Voto pela dirigência interna. Conselho da Pé, de agência interna, o registro, o promato. Em seguida, representação com o pedido de medida cautelar formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo da SGE, em virtude de fundado receio de grave lesão ao erário decorrente de desembolso realizado pelo Legislativo Municipal de Nova Iguaçu para despesas como indenização do deslocamento de servidores e agentes políticos para capacitação em outros estados da federação. Neste momento processual, deve ser notificado o senhor Felipe Rangel Garcia para apresentar razões de defesa por não ter enviado esta cor de cópia dos processos restaurados relativos aos pagamentos de diárias nos exercícios de 2010 a 2018 de julho. Dessa forma, voto pela notificação, comunicação e ciência. Como vota, você que é a Andréia? Como vota, eu também acompanho o voto quando está aprovado. Em seguida, recurso de agrado que mostrou o senhor Alex da Mata Barros contra a decisão burocrática que não conheceu o recurso de reconsideração. No mérito, não assiste razão recorrente. Isso porque o processo encontra-se em fase preliminar conforme a previsão do artigo 17, parágrafo 1º, da lei orgânica do Tribunal, sendo incapível a interposição de recursos de qualquer espécie. Nesse sentido, voto pelo conhecimento e não pelo movimento do agrado, comunicação e encaminhamento. O senhor Andréia concorda? Bom, eu vou fazer o relator também, aprovado. O processo seguinte, número 4, já foi relatado no início da sessão. Passo para o dia número 5, que é o pregão eletrônico número 2 de 2019, formalizado pela Secretaria de Estado de Educação, tendo por objeto o registro de preços para futuras contratações de serviços de interpretação de língua brasileira de sinais LIBAS para atendimento dos alunos matriculados nas unidades escolares da Rede Público Estadual de Ensino, no valor estimado de R$ 33,6 milhões. Após análise, verifico que a decisão anterior foi atendida integralmente, portanto, voto pelo conhecimento do edital, determinação e arquivamento. O voto do senhor Andréia concorda o ator também, está aprovado. Em seguida, a história de concorrência número 4 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Kisalã, tendo como objeto a contratação de empresas especializadas para a realização dos serviços de coleta, transporte, transbordo e destinação final de aquisitos, limpeza pública, conservação e manutenção de logradores públicos, manutenção de redes de águas e turviais, manutenção de parques e áreas verdes, pelo prazo de seis meses, o valor estimado atualizado de R$ 5,8 milhões. Considerando que o gestor não permaneceu inerte à decisão anterior plenária, demonstrando esforços para o seu atendimento, concordo com o entendimento do Corpo Construtivo no sentido de ofertar-lhe mais uma oportunidade de saneamento do feito. Dessa forma, aporto pela comunicação e retorno. Conselheira, eu? Com o relator. Eu também com o relator. Pode estar aprovado. Em seguida, a representação interposta pela Sociedade Empresária, ERI França, Serviços Especiais, EREA e EPP, em fase de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Casemiro de Abreu na concorrência pública número 5 de 2019, cujo objeto é a execução de obras de serviços de diaria de reforma de 19 unidades escolares municipais, sendo duas com ampliação, no valor global estimado de R$ 5,7 milhões. Como bem destacou o corpo técnico desta Corte, ao formular novo edital, qual seja a concorrência pública número 6 de 2019, o juiz do funcionário atendeu todas as determinações desta Corte quando dá mais do presente processo. Sendo assim, voto pela cinta ordemária, não acolhimento, expedição de ofício e arquivamento. Conselheira, eu também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. O processo que recebeu o voto número 8 já foi relatado no início da sessão. Sendo assim, passo para a minha pauta ordinária, na qual relatarei dois processos. Esses dois processos são os ofícios regularizadores das contas de governo dos municípios de Três Rios e Arraial do Cabo, na qual, em ambos, eu voto pelo acolhimento das razões de defesa, desatensação e arquivamento. Sendo assim, eu também estou de acordo. Eu também estou de acordo, voto está aprovada. Passo para a pauta ordinária de informações reservadas, na qual relatarei o processo. É uma denúncia formulada por cidadão devidamente qualificado nos autos, na qual relata supostas irregularidades ocorridas no âmbito da Câmara Municipal de Belo Corrojo, concernentes à celebração de diversos termos de contrato, durante o exercício de 2018, para aquisição e prestação de serviços e a remuneração de funcionários e assessores da referida Casa Legislativa, no que tente às irregularidades submetidas à análise da segunda Câmara, relativas aos contratos supostamente fictícios celebrados pela Câmara Municipal, com empresas fornecedoras de materiais e prestadoras de serviços, verificam que o denunciante não apresentou provas ou indícios da ocorrência de trás de contratações. Por outro lado, quanto à alegação de que haveria esquema de repasse em dinheiro para determinado agente político, de parte dos salários pagos a diversos servidores da Casa Legislativa, corrobora a manifestação apresentada pela SUP de que os fatos narrados configuram em tese o crime, o que atrairia a competência para o Ministério Público Estadual. Portanto, voto pela improcedência, ciência, expedição de ofício e arquivamento. Conselho André está de acordo, doutor Jampo. E também está de acordo, o voto está aprovado. Antes de encerrar minha relatoria, gostaria de convincar ao plenário uma tutela por mim concedida. O processo do SRJ nº 20747, classe 2, de 2020, refere-se ao edital de pregão presencial nº 9, de 2019, encaminhado pela Companhia de Serviços de Cabo Frio, tendo por objeto a contratação de empresas especializadas para execução de serviços de manutenção, expansão, modernização e aumento da eficiência da reclaminação pública do município de Cabo Frio, incluindo atividades preventivas e corretivas, além do fornecimento de materiais, pelo prazo de 12 meses, um valor total estimado de R$ 17,1 milhões. Nesse caso, o edital foi encaminhado voluntariamente pelo jurisdicionado, tendo por um objetivo verificado a presença dos requisitos de risco, materialidade, relevância e oportunidade, o que torne necessária a análise do instrumento provocatório. Assim como o fundamento no artigo 2º, parágrafo 2º da deliberação do TCR, de aula nº 200, de 2017, o qual prevê o compromisso do gestor em aguardar a deliberação desta Corte pelo conhecimento edital e, diante da possibilidade de determinar ao jurisdicionado que efetue alterações no instrumento provocatório, no dia 22 de janeiro eu determine cautelarmente o adiamento, se dedica o certânico. Esta é a decisão. Obrigada, Conselho Cristiano. Conselho André, que tremei lá, que eu tomei o procedimento da mesma forma. A decisão está encredada. Isso é uma autoridade, vou colar a vocês. Obrigada, Conselho Cristiano. Eu, então, passo agora a relatar a minha pauta desta sessão. Vários processos que dela põe estão, na verdade, na próxima matada, de sede de preferência, restando apenas dois processos na minha pauta. O primeiro deles é um processo que está na pauta especial, é a prestação de contas de governo de Itaúba. Nesse processo, eu estou acompanhando o corpo institutivo e estou manifestando que se acorde com o Ministério Público e vou ter a opção de parecer pré-favorável à aprovação das contas do Poder Executivo do município de Itaúba. É a ProContas, em que a responsabilidade foi compartilhada pela senhora Margareth de Sousa Rodrigues Soares e pelo senhor Claudinei de Sousa Mello. São referências de 2018, com ressalvo de determinações de comunicações sem CSGE e arquivamento. Apenas para fins de registro, eu consigo que o corpo institutivo, desde a primeira análise, se não é investido, a compreensão de parecer pré-favorável à aprovação das contas e o Ministério Público, ele traz a irregularidade relacionada à gestão previdenciária. Então, matéria já bastante consolidada aqui no tribunal. O conselheiro Andrade está de acordo? De acordo. O conselheiro do gestão? De acordo. Dessa forma, o voto está aprovado com a emissão de parecer pré-favorável à aprovação das contas do município de Itaúba, referentes a 2018. E, em seguida, em pauta ordinária de informações reservadas, eu trago uma denúncia, eu vou apresentar a matéria a partir da emenda e coloco à disposição, se for necessário, os esclarecimentos adicionais. É uma denúncia oferecida em face ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, que se encontra no atual momento, em fase de embargos de declaração. A alegação presa a denúncia de respeito de legais na sessão de servidores ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em oportunidade anterior, eu conheci os eventos de declaração e lhes dei provimento de determinão de uma diligência interna para a manifestação do setor competente, quanto à possibilidade de instalação de auditoria para análise do tema, tudo isso visando a integração da decisão embargada. Isso no momento anterior. Na atual fase processual, os autos retornam com a manifestação das instâncias técnicas a respeito da diligência interna, manifestando-se especificamente sobre a possibilidade de instalação de auditoria, o que vai constar dos futuros planos de auditorias doutrinamentais. Dessa forma, eu acolho parcialmente a denúncia, portanto, me manifestando agora especificamente sobre a denúncia. Eu voto pelo acolhimento parcial da denúncia, por ciência da Secretaria-Geral de Controle Externo, por ciência do denunciante e pelo arquivamento do feito. Há alguma divergência? Sem dúvida. O voto está aprovado. Srs. Conselheiros, com isso, eu finalizo e finalizamos os trabalhos desta sessão e nada mais que estão havendo a ser deliberado, eu até claro, encerrado, agradeço a presença de todos e desejando um excelente final de dia para todos os presentes. Muito obrigada.